Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e Leona Cristina ali que está participando hoje do vídeo, a Leona adora. Então pessoal, esse mês de julho eu deixei avisado que eu não faria as previsões diárias porque eu vou fazer uma viagem, vai ser uma viagem demorada, vai ser 20, 25 dias aí, tá? A princípio serão 20, né? Mas podemos estender aí por mais 5 dias, ok? Então eu vou fazer os vídeos curtos, né? Com os aspectos astrológicos porque eu acho que é importante e algumas pessoas perguntaram se não teria, até porque esses vídeos curtos eu consigo, né? subir eles aí mais rápido e com facilidade. Então quando é um vídeo maior, mais longo, né? Então não é qualquer internet, internet de hotel, né? Geralmente assim não presta e do celular também quando a gente está fora principalmente, né? É uma canseira. Mas os videozinhos curtos dos aspectos aí eu vou procurar fazer para vocês todos os dias durante o mês de julho e quando eu retornar de viagem a gente retoma a programação normal aí do canal, tá bom? Então vamos lá para o dia 1º de julho de 2019, segunda-feira, hum, semana poderosa. Então segunda-feira ainda com a lua minguante, entra no signo de câncer às 22 horas e 24 minutos. É isso aí. Enquanto a lua estiver em câncer, nós ficamos aí muito emotivos, envolvidos com as pessoas e com as situações. Então gente, aguarda uma semana aí de muitas emoções, né? Entre esse eclipse de terça-feira, dia 2, e outro eclipse que vai acontecer no dia 16 de julho. Uau! Muita coisa aí incrível pode acontecer. E com essa lua em câncer, né? Nós teremos uma lunação em câncer, o sol está em câncer. Então, é tudo muito, muita sensibilidade, muita emoção, né? E a gente pode ficar bem mais envolvido. Então, é muito fácil você às vezes se envolver num relacionamento, se envolver com a sua família, com as suas amizades, com o seu trabalho. Se apaixonar se torna também mais fácil, né? Eu acho isso legal. Então assim, o lar, a mãe e a família vão ganhar um papel de destaque muito grande nessa lunação aí em câncer, principalmente nesse período, né? Até quarta-feira aí, quando essa lua estiver em câncer, tá? Então, figuras femininas, né? Elas têm muita influência na nossa vida, conexões femininas. E é uma hora maravilhosa pra gente cuidar daquelas pessoas que nós amamos. Então, câncer é muito cuidado, né? Muito amor, muito cuidado, muita atenção. Aproveite aí nesta lunação toda, tá? E esta semana, principalmente, pra cuidar e se dedicar, né? Das pessoas que você ama. Nesta segunda-feira, começamos aí um aspecto agora de madrugada, né? De hoje pra amanhã. A partir da uma hora da madrugada e vai até umas cinco da madrugada, a lua faz uma quadratura com o Netuno. Me perdoe que eu tô gripada. Minha garganta não tá legal. Então, esse aspecto, ele pode trazer aí sono, falta de atenção. Ainda bem que é de madrugada, né? Que a gente aproveita e dá aquela dormida bem gostosa, né? Agora, quem tem que trabalhar de hoje pra amanhã pode sentir um pouco aí, né? Essa soneira brava, tá? E um pouco de déficit de atenção. E também, durante essas horas, a gente pode estar mais sensível, né? E desejar sair um pouco da realidade. Se, de repente, você perder o sono, né? Então, o legal é assim. Liga a televisão e procura um filme bom. E que passe uma mensagem legal pra você, tá? Aí, à tarde, a lua faz uma conjunção com o Vênus. A partir das 16 horas e 50 minutos, até umas 20 horas e 40. Então, esse aspecto traz pra gente uma atitude suave, agradável. Favorece muitas relações, os relacionamentos, tá? Bondade e carinho serão temperos aí. Que atraem e promovem o amor entre as partes. Então, a gente vai ter um período, assim, de muita emoção, muita emotividade, né? Muito amor, bom pra estar com a família e também com as pessoas que a gente ama. Amigos, amor, love, né? Eu acho que, assim, essa lua vai trazer muito love, né? Muito entendimento, ok? E amanhã eu volto pra falar um pouquinho com você sobre as energias do eclipse, certo? Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau!